A leitura da ata da reunião anterior. Deputado Charles Santos. Deputado Charles Santos. O deputado Charles Santos ainda não conseguiu alugar, está tentando. Vamos aguardar um minutinho. Deputado Charles Santos, o teu microfone, agora está aberto. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Ata da reunião Sonene da quarta sessão legislativa, ordinária da 19ª legislatura, em 1º de fevereiro de 2022, destinada à instalação da quarta sessão legislativa, ordinária da 19ª legislatura, presidência do deputado Agostinho Patrugues. Às 13 horas e 33 minutos, o presidente declara aberta a reunião. Registrada a presença do senhor Igor Eto, secretário de Estado de Governo, representando o governador do Estado, senhor Romeu Zema, e informada a destinação da reunião, procede-se a homenagem póstuma em sinal de pesar pelas vítimas da Covid-19 e das tragédias ocasionadas pelas chuvas no Estado de Minas Gerais. Nesse passo, ouve-se o hino nacional. Ato contínuo, a presidência declara instalada a quarta sessão legislativa, ordinária da 19ª legislatura. Após leitura da mensagem governamental pelo secretário Igor Eto, o presidente profere palavras alusivas ao evento. Agradece a presença de todos e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Charles Santos. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência esclarece que a reunião ordinária a ser realizada nos termos da deliberação da mesa número 2781 de 2022 e do regimento interno, observando-se as seguintes diretrizes. O acesso à plataforma Zoom se dará pelo aplicativo dos silégios. Os deputados e os deputados devem usar exclusivamente a plataforma Silégios para registro de presença, inclusive para recomposição de coro. Os parlamentares podem se inscrever por meio da plataforma Silégios para falar no grande expediente pelo prazo de 15 minutos. Nos termos do artigo 26, combinado com o artigo 157 do regimento interno. Será admitido a parte do grande expediente que não excederá a três minutos, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 162 do regimento interno. Para realizar a parte, os parlamentares em participação remota deve-se manifestar pelo chat online do aplicativo de videoconferência Zoom, escrevendo a parte. Para arguir questão de ordem, nos termos do artigo 166 do regimento interno, os parlamentares devem se inscrever pela plataforma Silégios na aba Reuniões Plenário. Os parlamentares poderão encaminhar a votação das proposições constantes na pauta pelo prazo de 10 minutos, nos termos do artigo 264 do regimento interno. Para tanto, devem se inscrever pela plataforma Silégios na aba Reuniões Plenário. Não é admitida a parte no encaminhamento de votações nos termos do inciso 3º do parágrafo segundo do artigo 162 do regimento interno. Os requerimentos serão submetidos à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silégios em única chamada. Será cancelada a inscrição no deputado que chamado não e não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Nesse caso, o deputado deverá se inscrever novamente, se ainda quiser fazer o uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passa ao próximo parlamentar e, assim que o deputado voltar a se inscrever, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase da reunião em que o pronunciamento estava sendo feito. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente. com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Deputado Virgílio Guimarães está com a palavra. Na tua ausência, deputado Armin Santiago. Deputado Armin, está com a palavra. É, bom. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados. O que me traz hoje realmente é a pauta negativa. Infelizmente, nós temos visto, às vezes, alguns jornais colocar pessoas para emitir a sua opinião e nessa opinião a única coisa que fazem provavelmente é alugar a sua pena e alugar o seu espaço em prol de alguém que quer detratar alguma pessoa que eles não conseguem de outra maneira tentar atacar hoje existe uma indignação total no norte de Minas com um elemento que eu não gostaria nem de citar o nome porque aí ele está tendo o seu momento de glória quando usando um espaço de um grande jornal como o Estado de Minas ele se pautou para atacar de maneira vil de maneira desonesta uma das figuras mais importantes proeminentes e lutadoras do nosso Estado de Minas Gerais que é o nosso Procurador-Geral de Justiça reeleito para essa função agora pela maioria dos seus pares pelo bom trabalho que tem realizado há 30 anos no Ministério Público e reconhecido pelos seus pares aí do Ministério Público Dr. Jarba Soares nascido em Montes Claros filho de família norte mineira a sua mãe com mais de 80 anos de idade é uma pessoa que participa e quer ver o bem do nosso norte mineiro e aí essa pessoa usando de maneira vil a pena provavelmente alugada e aí nós vamos todos termos que nos dedicarmos a investigar a quem beneficia uma pessoa tentar detratar o nosso Procurador-Geral do Ministério Público várias coisas importantes e boas têm sido implantadas pelo Dr. Jarbas e pelos seus dirigentes por exemplo a questão do compor que é a possibilidade de que processos que se arrastam há muitos e muitos anos consiga ser colocada as partes para discutir e tentar achar acordo mais soluções e menos ações que oneram a justiça e uma justiça tardia sem sombra de dúvida ela não é uma boa justiça além disso temos tido na pessoa do Dr. Jarbas uma pessoa que sabe usar o poder do Ministério Público para poder lutar e tentar colocar na barra da justiça aquelas pessoas que fazem realmente os malfeitos uma luta incessante principalmente nesse mandato da questão da luta contra a corrupção também o nosso procurador Dr. Jarbas Soares tem lutado para tentar com que os poderosos possam ter aí as suas ações e às vezes omissões e crimes como o que foi cometido pela Vale contra o povo de Mariana na Samarco e contra o povo de Brumadinho onde tivemos aí um crime com centenas de pessoas mortas e o Ministério Público não tem dado trégua e a gente fica querendo ver o mais rápido possível esses criminosos sendo julgados pela justiça mas o Ministério Público tem feito a sua parte além da defesa intransigente que o Ministério Público que nós todos os mineiros queremos contra essas pessoas que não se preocupam com vidas humanas e essa tragédia esse crime de Brumadinho o Ministério Público tem feito a sua parte cabe agora é que a justiça realmente faça a sua parte e aí o Ministério Público de Minas Gerais sobre a chefia do doutor Jarbas tem procurado incessantemente fazer com que essas pessoas sejam punidas como toda a população de Minas Gerais quer quase toda porque alguns poderosos realmente não querem e aí esse desastre esses vários desastres mas esse de Brumadinho conseguiu-se chegar através do trabalho do Gilson Lemes presidente do Tribunal de Justiça do governo do estado através do governador e sua assessoria e através do Ministério Público conseguiu-se chegar a uma conclusão que nós todos temos além daquelas pessoas que morreram além da cidade Brumadinho dos nossos rios do nosso meio ambiente toda Minas Gerais sofreu e nada mais justo do que buscar uma indenização que poderia se arrastar por muitos e muitos anos e depois cair no esquecimento o trabalho incessante do governo de Minas de do Senado através da CPI de Brumadinho a CPI também aqui de Minas Gerais da Assembleia Legislativa do Tribunal de Justiça e do Ministério Público conseguiu-se chegar a um acordo e esse acordo então poderá ressarcir um pouco a toda Minas Gerais essa uma parcela do prejuízo que foi tido a nossa Assembleia Legislativa brilhantemente capitaneada pelo nosso presidente Augustinho Patrus colocou um bilhão e meio para que todos os municípios de Minas Gerais recebessem proporcionalmente a sua população um pouco desse ressarcimento ao mal feito pela Vale e aí os municípios estão recebendo isso além disso nós temos inúmeras obras que precisam ser feitas como o Rodoanel de Belo Horizonte como por exemplo a estrada de Pintópolis a Urucuia que eu tenho batalhado por ela muitas e muitas vezes e com uma mudança que o povo mineiro fez quando retirou o sucessor do Anastasia e colocou o Fernando Pimentel nós vimos a paralisia de obras de asfaltamento e outras obras importantes nesse momento nós vimos que no governo passado foi feita uma tapeação da população da região toda do noroeste e do norte de Minas quando o ex-governador colocou que iria fazer a tão sonhada há 100 anos sonhada a ponte da cidade de São Francisco e que a gente já estava muito sem esperança acabou-se pelo governo do estado com o apoio do presidente do tribunal de justiça e também do doutor Jarba Soares uma figura ética correta decente que dá orgulho para nós mineiros essa ponte então foi definida nesse acordo para ser feita e aí agora foi feita a licitação e a obra está pronta a ser começada e aí essas pessoas que alugaram alguma pena que querem atingir um mineiro que tem se consolidado como uma grande liderança do país Edmina Gerais o doutor Jarbas tentou usar esse absurdo de tentar denegrir e dizer que ele estaria beneficiando a sua família Nelson Rodrigues falava que os idiotas vão dominar o Brasil não pela competência mas porque são muitos e agora mesmo nós vemos alguém que usando uma pena provavelmente alugada a interesses exclusos vem tentar detratar um homem que não merecia esse tratamento uma pessoa que tem trabalhado para que Minas Gerais possa se desenvolver e que os mineiros possam cada vez mais terem dias melhores poderem atravessar o Rio São Francisco em várias pontes sendo que nós temos aqui uma ponte feita há mais de 50 anos no Rio São Francisco ligando Pirapora Buritizeiro e depois de uma outra com Hélio Garcia e Eduardo Azeredo ligando Pedras de Maria da Cruz a Januária a tão sonhada ponte em São Francisco e outra em Manga e outra em São Romão foi possível agora com essa indenização para poder desenvolver o norte mineiro que tem sido sempre palco de pouquíssima atenção dos nossos governantes e é lógico que o Ministério Público na pessoa do Jarbas o Tribunal de Justiça na pessoa do Presidente Gilson do Governo do Estado na pessoa do nosso governador e também da Assembleia Legislativa na pessoa de todos nós representados pelo Agostinho Patrus conseguiu-se chegar a possibilidade de que esse sonho de uma ponte de hospitais regionais de obras como consertar a buraqueira da 367 terminar a obra de Pintópolis a Urucuia obras que os políticos falam sempre e que não tinham os recursos que foram conseguidos aí com essa indenização de uma maneira que não precisasse de uma ação judicial que poderia demorar 5, 10, 15 20 anos agora mesmo nós temos que agradecer também o André Mariani do Ministério Público com o doutor Rodrigo do Ministério Público lá de Coração de Jesus que está entrando com uma ação contra a empresa Queiroz Galvão que há mais de 20 anos fez uma obra do governo do estado ligando a 365 até a Ibiaí e não pagou o seu tributo adequadamente o ISS então as pessoas têm ido buscar através do Ministério Público a aplicação da lei para que aqueles poderosos tenham que cumprir as suas obrigações e eu tenho certeza doutor Jarbas que isso aí é para tentar atingir o seu trabalho é para fazer com que o senhor desanime mas pode ter certeza que uma pena alugada a serviço que nós vamos descobrir de quem não vai tirar o brilhantismo do seu trabalho a vida inteira da sua família da sua esposa do seu filho de pessoas que são honradas e engrandecem o norte mineiro de maneira pessoas que eu não quero nem citar o nome porque ninguém nem sabia quem existia e aí para poder aparecer ter seus 15 minutos de fama tentam através do aluguel da sua pena de um espaço cedido por um órgão de imprensa atacar um dos mais valorosos defensores da justiça e do povo mineiro de maneira doutor Jarbas que o norte mineiro está hoje indignado terrivelmente indignado de todos os municípios por a gente ver esse tipo de imprensa que quer tentar manchar a reputação de vossa excelência não conseguirão e encontrarão em várias trincheiras e aqui da Assembleia Legislativa o senhor pode ter certeza é unanimidade o bom trabalho que o senhor tem feito na procuradoria geral espero que tudo nessa vida tenha punição e que essas pessoas sejam descobertas e a gente leve o nome delas de quem é que está usando às vezes o idiota útil para que vende que aluga a sua pena o seu caráter e nos deixa todos indignados doutor Jarbas receba o respeito de Arlen Santiago e de praticamente todos os nossos mineiros os mineiros muito obrigado muito obrigado deputado Arlen Santiago com a palavra deputado doutor Jean Freire senhor presidente muito boa tarde boa tarde aos colegas deputados deputadas que nos assistem de maneira remota a todo povo mineiro aos servidores dessa casa graças a vocês e esses que estão aí agora nesse momento trabalhando nós estamos podendo realizar essa reunião quero cumprimentar cada um e cada uma falando hoje aqui direto do Vale de Tchon senhor presidente primeiro comunicar que mais uma vez fui acometido pela covid-19 estou nesse momento infectado eu minha esposa segunda vez graças a vacina já tomei a terceira dose os sintomas sinais e sintomas são bem mais brandos porque é a primeira vez que nós passamos por essa patologia por essa doença quero chamar com isso a importância da vacinação a importância de cada brasileiro de cada brasileira de todo o povo mineiro de vacinar as nossas crianças agora nesse momento importantíssimo caros colegas deputados e deputadas que nós possamos estar fazendo isso chamando a atenção nas redes sociais incentivando vacinando as nossas crianças nós não somente vamos estar diminuindo a possibilidade que elas sejam infectadas mas que também transmitam a doença então nesse ano que se inicia mais um ano legislativo e também mais um ano escolar eu quero mais uma vez chamar a atenção disso viva o SUS viva a saúde pública continuarei daqui uns dias se Deus quiser voltarei mais uma vez como estava agora esses dias na linha de enfrentamento até detectar mais uma vez a doença mas senhor presidente nós terminamos o ano e iniciamos o novo ano com muitas chuvas então não poderia deixar de retratar esse assunto aqui chuvas que tomaram todo o estado fortes chuvas e que atingiram muito o vale do jeito de chonho o vale do mucuri eu fiz questão absoluta de ir na cidade de visitar passei boa parte do recesso parlamentar indo a cada cidade dialogando com os moradores vendo os danos muitas cidades como é o caso de fronteira dos vales muitas cidades perderam todas as pontes todos os meios de comunicações de uma comunidade a outra muitas famílias perderam tudo o que tinha e passado a chuva as fortes chuvas eu quero também chamar a atenção seu presidente para que é preciso um olhar diferente para a nossa região é preciso que saiamos da fala que se saia da fala e vire olhar para o vale do jeito de chonho estamos em um ano eleitoral e muitos vão aproveitar desse ano eleitoral para que esse vale mais uma vez vire uma ponte aérea vindo e indo prometendo dando ordem de serviço iniciando obras e parando pela metade muitas cidades colegas deputados e deputadas perderam muito cidade de Almenara houve uma forte enchente cidade de Felisburgo de Rio do Prado cidade de Palmópolis cidade de Bertópolis Crisólita Salinas Rubelita muitas e muitas cidades Padre Paraíso Catuji Pontos Olantes a minha cidade Taubim a cidade Araçuaí teve muitas estradas danificadas e nesse momento de chuva então eu quero pedir um olhar para essa região e para essas cidades do Jequichon e Mucuri e não esperar o momento de chuva ou logo depois dele para entregar umas cestas básicas entregar 20 colchões onde tem mil duas mil pessoas desabrigadas precisando de colchões entregar 20 30 colchões é preciso mais e agora a chuva passou mas é importante a gente pensar e as obras estruturantes como essas cidades vão se reconstruir as cidades salinas muitas ruas muitas e muitas ruas foram praticamente destruídas destruídas foram retirados todos os bloquetes pontes no chão foram destruídas então é preciso iniciarmos esse ano legislativo chamando a atenção do governo do estado chamando a atenção do governo federal para ajudar é nas cidades que o povo vive são nas cidades que cada um que cada um vive que tem o seu cotidiano dia a dia então é preciso ter um olhar para as cidades e principalmente as cidades menores nesse momento também colegas muito se vê falar que devido as chuvas as estradas foram danificadas olha se pegarmos o início o início do nosso mandato se pegar as notas taquigráficas do meu primeiro discurso da minha primeira fala na Assembleia Legislativa eu estava falando sobre as estradas do Vá de Occhon nós tivemos obras entre Jicatu e a Vista Lapa mas eu vejo em muitas falas as pessoas no governo passado era assim no governo passado era assim no governo passado era assim já passou o ano já passou a época nós estamos no último ano desse governo eu quero falar sobre a principal ligação do Vá de Occhon e a cidade pelo horizonte são duas as principais ligações passando por Teoflotone Valadares que está interditada próximo a Ipatinga e passando por Diamantina que está interditada a ponte de Peçanha ponte que tantas vezes chamamos a atenção estrada que tantas vezes chamamos a atenção para o descaso está interditada eu fui a semana passada passando fazendo um trajeto por Diamantina mas pegando um desvio de estrada de terra e voltei fazendo o trajeto por Ipatinga mas pegando um desvio por estrada de terra eu falo conhecimento porque muitas e muitas vezes eu mesmo vou dirigindo como é de conhecimento dos colegas deputados e deputadas eu vou toda semana para Belo Horizonte nos trabalhos da Assembleia Legislativa e passo toda semana nos buracos toda semana eu acho e cheguei a apresentar um projeto de lei nessa linha e pediria inclusive o apoio dos nobres parlamentares para que ao visitar as regiões o governador os secretários as autoridades viessem preferencialmente de carro de carro para eu retornar os meus trabalhos na base toda semana nós não temos ponte aérea aliás agora nós não temos nem ponte terrestre piorou a aérea e eu venho de carro para estar mais perto onde os problemas estão e como disse e repito muitas vezes dirigindo então não adianta alguns que ficam atrás da internet quando a gente faz uma fala dessa falar é bom para o deputado ver as estradas eu passo nela todas as semanas todas as semanas eu passo nessas estradas não dá para chamar de BR é buraco 367 hoje nós vimos que o governo do estado deu ordem de início de trabalho que pelo que eu vi não vai iniciar por esses dias entrevista lá para Araçuaí que está vergonhoso que você tem lá um telefone dizendo se tiver buraco você ligar outro dia eu liguei aí manda você para o site e por aí vai que o serviço não está funcionando mais se não está funcionando nem o serviço de recapiar de tapar buraco ou de reclamar então eles deram um jeito de não funcionar mais então eu espero e sinceramente a gente tem a mania de parabenizar eu não vou parabenizar a função de um governo é manter os serviços públicos presentes e de qualidade o povo paga imposto é vergonhoso a estrada de Vizdalapa Araçuaí é vergonhoso a estrada do trecho de Turmalina a Diamantina é vergonhosa a estrada que com muita luta do nosso povo conseguimos assaltar há dois anos atrás dezembro agora dia 21 de dezembro fez dois anos a LMG 677 entre Jicatu e a Vizdalapa já estão com crateras e o governo do estado deveria acionar a empresa que fez a reformar mas não gasta obras gasta dinheiro público para reformar a estrada e não está sendo reformada até o momento crateras e crateras pensando nisso também eu estou com um projeto de lei para que apareça no site do DR como estão as estradas porque as pessoas veem para o turismo no sul da Bahia e só encontram buracos e os dados mostram que houve diminuição de 50% dos carros isso é perder divisa econômica isso é perder investimento como querer que uma região desenvolva não mantendo as suas estradas olha parece que a gente está falando de uma coisa de outro mundo estamos aqui iniciando mais um ano de trabalho falando sobre o que sempre falamos estradas é um absurdo uma ambulância do SAMU sair de Itaubim de Araçuaí leva um paciente para Minas Nova para lá trocar com outra ambulância que leva até Coco Magalhães para trocar com outra ambulância para o paciente atravessar uma pinguela para poder seguir para Diamantina três equipes completas do SAMU deputado Carlos Pimenta três equipes completas do SAMU para levar um paciente e tirar esse paciente entubado muitas vezes correndo rígido uma parada ali ao lado no meio de uma passarela do rio por falta de investimento nas nossas estradas e boa parte dessas estradas o investimento deveria ser federal há mais de um ano atrás o governo federal teve aqui Bolsonaro teve presente no Vale de Antionho dando ordem de início das obras da BR-367 eu convido cada deputado e deputada a vir lá para ver a obra que está acontecendo nada nada é vergonhoso é vergonhoso estradas que para chegar a uma cidade a outra a gente gastava uma hora a gente está gastando três horas eu saí a semana passada para uma reunião com os colegas da mesa diretora da Assembleia seis horas da tarde de Itaubim cheguei em Belo Horizonte no outro dia seis horas da tarde parei para descansar cheguei nunca mesmo descansando gastava 24 horas então eu quero pedir ajuda de cada deputado de cada deputado que é votado no Vale de Antionho o mês que não seja votado no Vale de Antionho vamos cobrar das autoridades vamos cobrar do governo do estado do governo do Zema vamos cobrar da presidência uma atenção verdadeira para o Vale de Antionho tem três anos que os buracos não são tapados não é coisa de outro governo não a estrada de terra podemos falar que é de outro governo então o nosso povo está cansado é há muito tempo é há muito tempo que o nosso povo não aguenta mais esse descaso ter que levar um paciente de Araçuaí para Diamantina de avião porque as estradas não é possível a ambulância passar pelas estradas agradeço o senhor presidente agradeço os colegas deputados deputadas por me ouvirem muito obrigado deputado Jean Freire com a palavra o deputado Carlos Pimenta o norte de Minas está monopolisando boa tarde meu amigo Antônio Carlos Arantes boa tarde Pimenta eu que muito bem um grande abraço ao senhor presidente Agostinho Patrus muito obrigado aos deputados que estão participando dessa reunião eu quero de uma maneira muito especial cumprimentar o doutor Jean Freire pelo seu pronunciamento porque é uma uma pessoa que que tem o direito e a moral de poder falar sobre essa região tão sofrida do Jequitionha e pode ter certeza Jean de que nós estaremos lado a lado do senhor nessa cobrança porque é impossível você continuar da forma que está eu só espero que o governo agora com essa estiagem que nós estamos vivendo ele possa efetivamente dar continuidade ao projeto ao programa o recurso já está garantido através aí desse acordo da Vale de Brumadinho e eu tenho certeza de que o governador Romil Zema ele irá dar sequência a essa programação mas eu queria presidente em rápidas palavras abordar três temas aqui hoje o primeiro tema é com relação a esse momento que nós estamos vivendo aqui novamente quando a gente achava de que as coisas estavam caminhando para o final desta pandemia de covid com os números favoráveis né no número de casos de internações a queda acentuada que nós tivemos da procura e da necessidade dos nossos CPIs eis que de repente aparece essa nova variante Ômicron e ela voltou tudo a estaca zero eu entendo eu admito eu quero crer que a infecção pela Ômicron ela vai obedecer o parâmetro normal das viroses das epidemias de virose ou seja aparece tem aquele pico muito rápido e depois cai naturalmente também rapidamente e nós esperamos que até o final do mês de fevereiro meados de março nós já podemos voltar a ter os números que nós tínhamos alguns dias atrás né com o controle dessa epidemia mas é preocupante dizem que a Ômicron ela não tem a morbidade a mortalidade que tem a Delta aquelas outras cepas aquelas outras variantes mas pelo número acentuado de casos e olha que a estimativa é que o Brasil ele possa apresentar até meados de fevereiro um milhão de casos por dia eu tô falando em um milhão de casos por dia e isso certamente mesmo que 99% sejam casos sintomáticos devido aí o avanço da vacinação hoje nós nós temos quase 80% da população brasileira já vacinada mas ainda haverão aqueles pacientes principalmente os de comorbidade os pacientes que tem algum tipo de doença de patologia essas pessoas certamente elas estarão sendo encaminhadas para ir para uma enfermaria ou ir para um CTI então nesse momento né em que a gente vê Minas Gerais fazer de tudo como está fazendo e neste momento eu quero cumprimentar o secretário de estado da saúde o doutor Fábio Baquerete pelo trabalho que ele está fazendo olha é impressionante eu tenho acompanhado eu tenho conversado com o secretário e o secretário dia e noite sem dormir ele está reunido com a sua equipe preocupado com a vacinação queremos saber como é que está a vacinação das crianças e é um outro parêntese que eu abro neste momento para pedir aos pais para pedir aos responsáveis pelas nossas crianças que as levem as levem para serem vacinadas não tem é tudo fake news é tudo mentira é são mentiras maldosas que a gente está vendo aí dizendo que a vacina pode prejudicar crianças o sistema imunológico da criança é mais exacerbado de repente aparecem pessoas que nós nunca vimos se titulando como cientistas recomendando a não vacinação das crianças com a vacina da Pfizer por ser o RNA mensageiro e tal e começa a inventar essa sabe é é tudo isso na cabeça das pessoas adultas e isso está gerando aí numa apreensão da população e numa e numa e numa e numa ação fazendo com que as nossas crianças elas não sejam vacinadas pelo amor de Deus vacine seus filhos vacine as nossas crianças ontem essa semana eu estive em algumas escolas estaduais em Montes Claros e as escolas estão preparadas para poder receber as nossas crianças né uma diretora até me falou da escola estadual irmã Biata em Montes Claros para o doutor Carlos olha aqui como estamos preparados né as pessoas na porta das escolas esperando as crianças não entram se não tiverem uma máscara em determinados pontos tem o álcool gel ao distanciamento o o o recreio né o aquela área que as pessoas vão para tomar o lanche para poder descansar um pouquinho no intervalo das aulas será feita é é por turmas para evitar aglomeração então nós estamos com as nossas escolas preparadas é muito mais fácil uma criança se contaminar na rua num parque sabe em contato com outras crianças fora da sua casa do que dentro da escola isso aí isso aí todo mundo entende dessa maneira então faça esse apelo e eu eu somo o meu apelo aos apelos do governador com o meu zema do secretário de estado da saúde para que a gente possa levar as nossas crianças para poder vacinar para que as pessoas os adultos que ainda não foram vacinados não tomaram a segunda dose volta e meia você encontra com um sujeito na rua dizendo olha eu não vou vacinar isso aí ninguém me obriga a vacinar eu não vou apresentar o passaporte né da vacinação então isso é terrível eu acho que tudo isso é em função de um momento político de radicalização não façam isso nós estamos vivendo esse momento tão difícil como nós já vivemos nos dois anos anteriores isso é muito isso é muito importante para nós o segundo tema que eu quero abordar é com relação às chuvas Minas Gerais foi devastada por essas chuvas são 100 pontos de interdição nas nossas estradas não foi uma chuvinha não foram chuvas torrenciais foram verdadeiros pé d'águas que aconteceram em todas as regiões aconteceu no norte de Minas isolando cidades e fazendo cidades importantes como Salinas como Porteirinha como Rio Pardo de Minas e várias outras cidades essas cidades sofreram com as nossas chuvas enxurradas enchentes levando as casas das pessoas desabrigando as pessoas e eu quero neste momento cumprimentar o presidente dessa casa o deputado Agostinho Patrus pelo gesto que ele teve de grandeza de poder devolver ao governo do estado os recursos que a Assembleia não utilizou fazendo com que esses recursos possam chegar aos municípios mineiros foram mais de 100 milhões devolvidos pela Assembleia de Minas ao governo do estado para poder ser devolvido ser investido nas cidades que sofreram mais com as enchentes então nós estamos vendo as estradas sim as estradas foram totalmente danificadas por essa chuva pontes caíram as estradas ficaram interditadas é hora de reconstrução de Minas Gerais é o terceiro evento dramático que acontece em Minas Gerais no governo Zema o primeiro foi no primeiro mês de governo com o rompimento da barragemagem de Brumadinho levando as finanças do estado lá embaixo o segundo foi a pandemia e agora no último ano do governo essas enchentes terríveis que irão exigir um esforço muito grande nós estamos falando em bilhões para reconstruir os nossos municípios reconstruir as nossas estradas e por último eu quero eu quero cumprimentar o presidente do IDELI o doutor Carlos Alexandre que nesse momento ele está na cidade de Jequitaí eu recebi o convite ontem não foi possível acompanhá-lo eu estou aqui na assembleia no meu gabinete participando deste evento eu tenho várias reuniões hoje e amanhã aqui na nossa capital e eu não pude acompanhar o Carlos Alexandre na cidade de Jequitaí ele como representante do IDELI eu quero acreditar que ele vai colocar um fim numa novela que se arrasta anos após anos uma novela que tem os seus capítulos espetaculares nos anos eleitorais quando governadores quando presidentes da república chegam lá em Jequitaí nas caravanas demagógicas mandam as máquinas para poder iniciar a nossa tão sonhada e tão necessária barragem e depois que passa as eleições como aconteceu no governo da Dilma as máquinas foram embora deixando a desolação deixando a frustração naquela região nós estamos falando de uma barragem que foi projetada desde a época de Juscelino ela vai regularizar as águas do São Francisco ela vai investir na economia regional vai gerar energia vai ter um assentamento de mais de 50 mil hectares ajusante da barragem e hoje o Carlos Alexandre está lá em Jequitaí eu quero cumprimentá-lo eu espero que ele vai que a sua ida a Jequitaí resulte efetivamente nesse último ato espetaculoso que a gente está vendo aí e ele possa colocar os recursos que foram conseguidos pelos senadores Rodrigo Pacheco pelo senador Carlos Viana né e para que estes recursos possam chegar lá e dar sequência à construção da nossa barragem então eu quero me despedir estarei aqui ainda amanhã no dia da manhã e eu espero que o governo de Minas ele possa nos acudir nesse momento recompondo as nossas estradas continuando nessa trajetória nessa trajetória tão importante de combate à covid mas que a população faça a sua parte continue a fazer a sua parte mantendo o distanciamento social quando possível usando máscaras usando álcool em gel para que no máximo em 45 dias a gente possa ter finalmente de volta a nossa vida normal que o normal para mim é o normal em que a gente pode caminhar pelas ruas pode participar de uma reunião aí da assembleia sentado no plenário possa visitar os nossos municípios porque agora não agora é hora de recolhimento é hora de orações a Deus para nos ajudar e hora de ações dessa casa legislativa dos senhores e senhoras deputadas e principalmente do nosso governador governador Zemo muito obrigado um minutinho com a palavra muito obrigado deputado Carlos Pimenta com a palavra deputado Sargento Rodrigues com a palavra deputado Sargento Rodrigues Boa tarde presidente pergunto se vossa excelência está me ouvindo perfeitamente com a palavra senhor presidente luz deputado Antônio Carlos Arantes senhores deputados senhoras deputadas senhor presidente eu volto a tribuna de forma remota na tarde de hoje para mais uma vez alertar a todos os servidores públicos do nosso estado tanto servidores civis como servidores militares das tentativas de enganar os servidores por parte agora até do próprio governador Romeu Zema e de seus secretários de estado continuam tentando enganar a todos os servidores dizendo e agora recentemente eu até fiz uma uma crítica ao governador Romeu Zema domingo agora dia 30 de janeiro domingo 30 de janeiro 2022 o governador postou nas suas redes sociais que iria conceder a recomposição da perda inflacionária numa revisão geral anual para todos os servidores se a Assembleia aprovasse o regime de recuperação fiscal eu disse no post que eu fiz lá na mensagem que eu postei nas redes sociais do governador para que ele parasse de tentar enganar não só o governador como seu secretário de estado pare de tentar enganar os servidores do estado de Minas Gerais dizendo que para conceder a recomposição da perda inflacionária o governador necessita aprovar o regime de recuperação fiscal governador para fazer a recomposição da perda inflacionária o senhor pode fazer tanto aprovando o regime como também sem aprovar por quê? porque a Constituição Federal no seu artigo 37 inciso 10 diz o seguinte é assegurada revisão geral anual governador vou repetir é assegurada revisão geral anual eu disse mais eu disse que o governador sequer leu o projeto de lei ou o governador também não conhece ou desconhece as leis complementares 159 e 178 que o governador não sabe que regem o regime de recuperação fiscal importante senhor presidente e senhores deputados senhoras deputadas para que o governo de minas venha aderir o regime de recuperação fiscal o que que ele tem que fazer ele tem que dar contrapartida para a união e que contrapartida é essa são exigências da lei complementar federal 159 e a lei complementar federal 178 essas exigências são as alterações do regime jurídico dos servidores públicos civis e militares de forma a reduzir benefícios ou vantagens não previsto do regime jurídico dos servidores públicos da união então eu vou colocar aqui essa tela quem sabe colocando assim os servidores possam ler essa essa exigência o congelamento das carreiras nove anos isso vai impactar decisivamente na progressão e na das promoções e aqui nós tivemos determinados eu tive aqui acompanhando o Assembleia Fiscaliza na Comissão de Fiscalização Financiera e Samentária onde o secretário de Estado de Fazenda o senhor Gustavo de Oliveira Barbosa veio aqui na Assembleia e mentiu deslavadamente mentiu ao ser indagado por ex-deputado que as leis que regem o regime de recuperação fiscal lei complementar 159 lei federal complementar 159 lei federal complementar 178 que elas impediam a progressão e as promoções nas carreiras dos servidores civis e militares de todo o Estado de todos os poderes e órgãos ele disse que não no entanto fizemos uma audiência pública depois trouxemos aqui a secretária de Estado de Planejamento e Gestão a doutora Luísa Barreto e aí prezados deputados e deputadas num determinado momento da apresentação das lâminas nos slides a doutora Luísa Barreto disse olha para que o regime de recuperação fiscal seja aprovado nós temos que aprovar a PEC 57 e o PLC 58 o PLC 48 o que é a PEC 57 e o PLC 48 são os dois instrumentos que o governo enviou a esta casa que foi refutado por nós deputados que faz uma varredura no estatuto de servidores públicos no estatuto das forças de segurança a nível de PLC e a PEC sai varrendo a construção do Estado ou seja sai retirando as progressões e as promoções então o cidadão pede quinquênio viênio advérbio da educação vou repetir aqui o advérbio da educação ele é retirado com a PEC 57 ele tira o quinquênio de todos os servidores públicos, civis e militares de todo o Estado ele tira o adicional triternário a especial triternário ou seja é a verdadeira destruição das carreiras portanto senhor governador Romeu Zema se o senhor tem palavra se o senhor honra a palavra do senhor cumpra a palavra e conceda a recomposição da pedra inflacionária que o senhor assinou em ata com os servidores da segurança pública e simplesmente deu calote deu uma banana para os servidores não venha mentir em suas redes sociais nem o senhor e nem o senhor secretário de Estado o regime de recuperação fiscal ele destrói as carreiras e por outro lado para conceder eu vou repetir para o servidor ficar atento para que o governador conceda a recomposição da pedra inflacionária ele não tem necessidade nenhuma de aprovar o regime de recuperação fiscal por quê porque é uma determinação da Constituição Federal no seu artigo 37 inciso 10 portanto nós fizemos uma conta muito rápida aqui os deputados que estão acompanhando aqui o meu pronunciamento muito rápido no período de nove anos as progressões que nós temos nas carreiras de determinados servidores eu peguei aqui como exemplo da segurança pública na segurança pública o mínimo que eles vão perder é 26% da progressão de suas carreiras 26% de impacto nos seus salários que vocês vão perder enquanto isso o governador está ofertando algo em torno de oito nove ou dez para recompor a perda inflacionária não é isso que o senhor tratou com a segurança pública não é isso que o senhor tem que fazer quando o senhor quer fazer de forma séria de forma transparente governador não minta que o senhor já faltou com a palavra não minta para os servidores públicos os deputados e deputadas desta casa estão atentos nós estamos atentos nós não vamos permitir a aprovação do regime de reparação fiscal da forma que o senhor quer o senhor mesmo já apresentou no instagram do senhor do seu secretário secretário de governo secretário geral do estado secretário de planejamento e o balanço do estado fechou positivo governador se o salário está em dia se o balanço foi positivo e as fontes que nós temos é que os senhores estão guardando dinheiro em caixa o senhor não precisa aprovar o regime de reparação fiscal e por fim faça um apelo aqui aos servidores da segurança pública vou fazer um novo apelo para você que é servidor de segurança pública e principalmente os senhores e as senhoras nativas se nós não fizermos o enfrentamento para valer a esse governador ele vai continuar dando uma banana para todos nós muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado sargento rodrigues não havendo o tesouro com a palavra deputado carlos henrique com a palavra deputado carlos henrique na tua ausência deputado alencar da silveira júnior deputado alencar da silveira com a palavra na tua ausência deputado bosco com a palavra deputado bosco na tua ausência deputado bartor uma palavra deputado bartor deputado abencar vossa excelência está em condição de falar deputado abencar da silveira estou vendo você na tela aí agora abriu meu microfone senhor presidente fica à vontade você está com uma palavra obrigado senhor presidente parabenizando a toda essa casa por mais uma mais um ano legislativo mais uma sessão legislativa um ano que a gente começa sem dúvida nenhuma com o pé direito a gente lembrando que é muito bom mas a minha fala aqui vai ser breve senhor presidente é só para colocar que nós estamos entrando com um requerimento solicitando a comissão de transportes é uma análise para a gente paralisar o aumento que nós tivemos no transporte público felizmente o Brasil apresenta cada hora senhor presidente uma uma coisa que a gente fica tentando descobrir nada aumenta nesse Brasil o trabalhador salário baixo e a gente tem a surpresa ontem de ter um aumento nas passagens do transporte público com muita tranquilidade falo isso e falo que a gente tem que dar uma forma uma forma o governo de Minas não podia tentar nesse aumento a gente está vendo a prefeitura de Belo Horizonte segurando o aumento não dando o aumento e a gente vê hoje o transporte o governador de Minas autorizar a Assembleia vai caçar esse aumento senhor presidente eu entendo que e a minha assessoria conversava hoje vários deputados nós temos 18 deputados hoje que estão comungando com a mesma ideia dos 77 que a gente teve a oportunidade que me procuraram falando que a Assembleia vai ter que fazer alguma coisa nós não podemos deixar nós não podemos fazer isso essa maldade com o usuário de transporte público com o empresário porque olha aqui hoje o vale transporte é caro senhor presidente e a gente tem que analisar que nós não podemos o governo de Minas vai ter que tomar e fazer dar alguma posição o governo de Minas vai ter que fazer alguma fórmula o governo de Minas vai ter que acabar com a gratuidade porque se perguntar para mim e aí eu vim falando isso vários e vários anos aqui nessa casa sou presidente de uma frente de um transporte de qualidade com custo baixo fui autor do projeto que concedeu passe livre para idosos e deficientes mas a gente vê hoje maior gratuidade no transporte público a gente vê o funcionário do correio economia mista andando de graça quem paga quem paga esta passagem para esse esse funcionário do correio é o único exclusivamente senhor presidente o funcionário ali aquele que usa o vale transporte aquele que paga a sua passagem aquele que chega a sua presidente com uma mão e fala aqui meu dinheirinho está aqui e aconteceu isso ontem chegava com a mão e apresentava a mão na hora que abriu o dinheiro não dá para você pagar a passagem é 75 centavos a mais e a pessoa ficou desesperada e teve uns ainda que tiveram que descer do ônibus porque não deixaram então cabe essa assembleia analisar agora voltar este aumento que nós temos condição disso e pensarmos que o governo de Minas vai ter que dar um jeito oficial de justiça quanto você presidente e cada um que me escuta agora paga de taxa de cartório o dinheiro vai para o tribunal de justiça e o oficial de justiça quem paga a passagem dele é o trabalhador quando a gente luta por isso e nós lutamos há muito tempo transporte com custo baixo nós temos que desonerar o preço a passagem de ônibus o governo de Minas e o governo federal não pode ter lucro em cima do trabalhador que paga um ônibus ele não pode ter lucro em cima do transporte público do senhor presidente ele tem que ajudar as empresas de ônibus nós temos que fiscalizar nós temos que fazer uma auditoria fazer o que a Câmara Municipal fez de Belo Horizonte analisar todas as contas ver se tem superfaturamento se existe alguma coisa errada se o lucro não está sendo abusivo mas essa casa não pode em hora nenhuma comungar com um aumento de ônibus vários são os deputados que estão nessa luta e vários são aqueles que também entrarão nessa luta porque o trabalhador está sendo prejudicado aquele que paga o Vale do Transporte ele não teve um aumento de 13% ele está saindo de um caos total do Covid que está voltando agora e vai estar tendo que pagar a gente tem que pensar nisso o governo de Minas está com caixa recheado o governo de Minas pague a gratuidade como vai fazer a prefeitura de Belo Horizonte pagando essa gratuidade com certeza a passagem não aumenta para o trabalhador quando todo mundo paga todo mundo paga mais barato o idoso tem que sim continuar andando de ônibus tendo o seu passe livre o deficiente também mas o governo tem que ajudar a fazer esse pagamento então sou presidente de uma frente criava ela anos e anos a casa aqui na casa com transporte com custo baixo e de qualidade e agora chegou a hora da gente encarar tudo isso com seriedade encarar isso e entrar nessa discussão ah mas tem que fazer isso tem que fazer aquilo tem que dar dinheiro para pagar tem sim o governo vai ter que fazer a parte dele como faz São Paulo como faz tantos outros estados como vai fazer Belo Horizonte mas temos que fiscalizar se esse dinheiro está sendo bem apresentado e para finalizar senhor presidente eu gostaria de lembrar que nós estamos entrando com mais esse projeto nós vamos pedir a paralisação desse reajuste e que o governo possa conversar com a Assembleia de Minas com os patrões com os empregados com os funcionários com os donos de empresa e a gente chegar no denominador comum nós não podemos é deixar o usuário aquele trabalhador aquele que sofre no dia a dia aquele que tem carteira assinada tem vale transporte mas a grande maioria que não tem carteira assinada não tem como pagar e quem pega ônibus da região da metropolitana melhor da do entorno de Belo Horizonte é o pobre é aquele necessário é aquele que 15 150 15 reais por dia vai fazer falta aquele que paga 75 centavos a mais 1,50 está fazendo um poço alta porque se 1,50 que estava inteirando para ele fazer o almoço dele para ele comer e ele vai ficar sem o que comer porque ele vai ter que pagar a mais no transporte público nós não podemos aceitar a Assembleia não pode aceitar um aumento dessa natureza na atual conjuntura por quê? porque nós estamos prejudicando prejudicando cada um dos trabalhadores cada um dos usuários do transporte aqueles que estão sobrevivendo e ainda tendo condição de pagar uma passagem e agora pagar com para finalizar eu gostaria sim de falar de Secretaria de Saúde paravelizar o Secretário de Saúde nós tivemos um pedido de internação de uma criança em Itabirito onde o garoto Nicolas ficou por quase 30 dias tentando uma vaga no hospital assim que nós postamos numa rede social através do jornal Basta Itabirito a gente na mesma hora teve a crescência do governador o governador teve que entrar o secretário de governo o secretário de saúde e foi a ter entendido esse garoto que hoje passa bem e vai ficar bem se Deus quiser agora outro recado também o governo da fazenda é as enchentes aí pessoal que perdeu a casa nós vamos ajudar o secretário Igor teve a coragem de fazer um vídeo lá para Itabirito nós vamos reconstruir a sua casa o governo vai reconstruir a sua casa ele não sei porque ele falou isso mas vou falar para o senhor presidente a população de Itabirito está esperando ele reconstruir várias casas lá e vai ficar difícil para ele senhor presidente vai ficar difícil para ele reconstruir essas casas nós estamos fazendo a relação lá em Itabirito vai ser enviado para o secretário que foi na frente gravou e falou e falou o seguinte nós vamos o governo de Minas vai reconstruir você vai ter um auxílio estão esperando isso até hoje mas a relação está chegando e eu quero parabenizar o prefeito de Itabirito que fez uma emergencial aprovada pela Câmara Municipal aonde deu para o comércio 20 mil reais para reconstruir os comerciantes de Itabirito e 10 mil reais para as redes idênticas agora o secretário de governo prometeu tem que cumprir e a relação está chegando da secretaria de governo o que ele falou no vídeo para o prefeito ainda tem meu coragem e falou assim prefeito de Itabirito alô e ainda falou o seguinte o governador foi em Itabirito o governador nunca passou perto de Itabirito senhor presidente mentiu um pinóquio danado isso não pode acontecer vamos falar vamos falar a verdade a gente parabeniza o que é certo nesse governo e a gente critica o que é errado e isso com a atitude errada dele aonde ele falou que vai reconstruir as casas está no vídeo quiser nós vamos postar aqui e mandar para todo mundo e aonde que falaram e ele concordou o deputado falou assim já o governador teve aqui precisa falar toda a população sabe que o governador não passou nem perto precisava de falar que o governador tinha Itabirito isso é mentira gente daqui a pouco vai ser chamado de pinóquio vai ser chamado famoso Igor Pinóquio e vai ficar difícil para ele porque olha aqui já estou sabendo também senhor presidente que tem chamado alguns prefeitos de algumas colegas e colegas colegas que não estão comungando para a ideia do governo fala nossa tem que largar essa deputada porque senão a deputada não vai conseguir nada aqui no governo não mentira gente nós temos hoje emenda impositiva nós temos como trabalhar o governo independente de política não é hora de fazer política não é hora de fazer política senhor secretário Igor não é hora de fazer política nós temos que fazer agora é um trabalho política vai ser lá faltando um mês para a eleição isso tem que fazer política agora ele ouviu o que eu falo é um secretário do novo que está fazendo tudo o que o velho fazia eu tenho 33 anos de vida pública estou no meu nono mandato consecutivo já vi de tudo nessa casa e ouvi o que ele está fazendo agora coisa do passado chamou senhor presidente prefeito de uma colega deputada e teve a poragem de falar olha aqui você para ficar bem no governo você tem que largar essa deputada não pode fazer isso não pode fazer isso isso é ruim para o governo deixa a política chegar deixa a eleição ah mas nós não poderíamos perder a eleição gente se tem trabalho para ter voto tem que ter trabalho eu falo isso sempre eu ganhei nove eleição aqui porque porque tive trabalho o dia que eu não trabalhar mais eu não vou ter mais voto para voltar para ser deputado o dia que a população não quiser e isso eu falo para o próprio governador nesse primeiro dia de sessão aqui ponha na cabeça secretário de governo ponha na cabeça o governador vai estar nem sabendo disso para finalizar ponha na cabeça para ter voto tem que ter trabalho e olha aqui você não precisa se expor desta maneira você é um menino novo agora o governo passa e você vai ficar o governo passa e depois você sair daí uma secretaria como é que você vai andar na rua vai ver esse colega aqui dentro tem que olhar para cima tem que olhar vendo olha aqui quando eu tive eu pude ajudar e ajudei em Minas Gerais hoje eu não estou mais mas pelo menos eu tenho o reconhecimento de todos aqueles para finalizar um abraço para você presidente muito obrigado Alonso Igor secretário põe na sua cabeça secretário o governador está de parabéns por várias atitudes mas política a gente faz por voto na época da eleição agora é trabalhar por Minas não entra numa política agora não deixa ela para frente hoje tem Brasil seu presidente vamos torcer para o Brasil que a última vez que estiveram aqui foi sete a mão hoje eu espero sair com a vitória hoje desse nosso time muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Alencaria Silveira esgotado o prazo destinado à primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia compreendendo a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência tendo em vista a aprovação do projeto de resolução número 152 de 2021 da mesa da assembleia termina o arquivamento por perda de objeto de objeto do ofício número 833 de 2021 da prefeitura municipal de Janaúba nos termos do inciso 4º do artigo 180 do regimento interno comunicações da bancada do PSDB PSD não é PSDB é PSD MDB IPV e das representações partidárias PTB e PDT republicano cidadania PSF DEM patriotas e PRTB comunicando a condição do bloco minas são muitas e a indicação do deputado Cássio Ario como líder do referido bloco ciente a bancada do PT das representações partidárias PF PSB PC do B PROS PSOL e rede comunicando a condição do bloco democracia e luta e as indicações do deputado André Quintão como líder do referido bloco e o deputado vice como líder da minoria do deputado André Quintão líder do bloco democracia e luta indicando a deputada Veninha e os deputados Cristiano Silveira e Esmar Prado e o professor Coelho para vice líder do referido bloco ciente publici a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 10.224 e 10.226 de 2021 da comissão de segurança pública 10.286 10.294 a 10.304 também 10.306 de 2022 da comissão de meio ambiente publicos para os fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunica apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de fiscalização financeira reunião extraordinária de 15 do 12 de 2021 da comissão de meio ambiente reunião extraordinária de 16 do 12 de 2021 e comissão de desenvolvimento econômico reunião extraordinária de 20 do 12 de 21 ciente publici requerimento sujeito a despacho do presidente o requerimento ordinário número 1186 de 2021 do deputado Gustavo Santana solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 3067 de 2021 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere o requerimento de conformidade com o incigo oitavo do artigo 232 do regimento interno votação de requerimento número 9671 de 21 da comissão de educação a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma civet em votação requerimento acompanhamos a votação do requerimento da comissão de educação em que requer seja encaminhada a secretária de estado de educação pedido de informações sobre a data agora temos vários requerimentos a serem votados então acompanhamos a votação do requerimento da educação da comissão de educação em que requer seja encaminhada a secretaria de estado de educação pedido de informações sobre a data de lançamento do edital para a contratação de assistentes sociais e psicólogos para atuação na rede estadual de ensino votaram sim nove deputados não houve voto branco e nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento votação de requerimento número 10.01621 da comissão extraordinária de privatizações e das comissões de desenvolvimento econômico de defesa do consumidor e de fiscalização financeira a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo dominar por meio da plataforma em votação essa é a votação de um requerimento da comissão extraordinária das privatizações e das comissões de desenvolvimento econômico de defesa do consumidor e de fiscalização financeira em que os deputados requerem seja encaminhado ao secretário de estado de fazenda pedido de informações sobre os setores e as empresas beneficiados com os regimes especiais de tributação em 2021 e os respectivos valores do impacto financeiro das renúncias fiscais em cada um desses setores e empresas beneficiados votaram sim 10 senhoras e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento votação de requerimento número 10 mil 049 de 2021 da comissão de educação da mesma assembleia opinião e aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma civil em votação requerimento agora acompanhamos a votação do requerimento da comissão de educação em que requer seja encaminhado à secretaria de estado de educação pedido de informações sobre as razões para redução no número de matrículas na educação básica da rede estadual de ensino em mais de 10% entre os anos de 2019 a 2021 votaram sim 12 senhoras e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento requerimento votação de requerimento número 10.070 2021 da comissão de segurança pública mesmo da assembleia opinião aprovação do requerimento na forma de substitutivo número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma civil em votação substitutivo número 1 acompanhamos agora a votação então do requerimento da comissão de segurança pública em que requer seja encaminhado ao comandante geral da polícia militar de minas gerais pedido de informações sobre se é de interesse da polícia militar receber informações de vidros blindados para as viaturas de polícia das forças de segurança do estado de deficiência de esporte direitos humanos e de trabalho a mesma assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio de plataformas civiles em votação requerimento os deputados os deputados e deputadas estão apreciando neste momento o requerimento das comissões dos direitos da mulher da pessoa com deficiência de esporte de direitos humanos e do trabalho em que requerem seja encaminhado à secretaria de estado de desenvolvimento social pedido de informações sobre o número total de famílias de baixa renda atendidas pela renda emergencial temporária força família em contejo com o número de famílias em situação de extrema pobreza no estado considerando-se o prazo de até 29 de outubro deste ano para o efetivo pagamento e sobre se há planejamento e cronograma para que seja implantado o programa de renda mínima complementar no estado voto branco e voto contrário portanto está aprovado o requerimento votação do requerimento número 10.103 da comissão das comissões de esporte da pessoa com deficiência do trabalho de direitos humanos e de direitos da mulher a mesma assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai se meter na matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma se veste em votação requerimento neste momento do requerimento a presidência a presidência vai se meter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma se veste em votação requerimento neste momento então acontece a votação do requerimento da comissão de meio ambiente em que requer seja encaminhado a secretaria de estado de meio ambiente desenvolvimento sustentável pedido de informações consubstanciadas em estudo que oriente os municípios na elaboração de um plano de arborização urbana e que indique as espécies mais adequadas e especificações técnicas para o plantio votaram sim 17 senhoras e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento requerimento votação do requerimento número 10.148 de 2021 das comissões de assuntos municipais de educação e de minas e energia da comissão extraordinária de energias renováveis dos recursos hídricos da comissão de desenvolvimento econômico e da comissão extraordinária de privatizações a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai se meter na matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civeges em votação requerimento As deputadas e deputados apreciam neste momento o requerimento das comissões de assuntos municipais de educação de minas e energia da comissão extraordinária das energias renováveis e dos recursos hídricos da comissão de desenvolvimento econômico e da comissão extraordinária das privatizações em que requerem seja encaminhada ao diretor presidente da CEMIG pedido de informações sobre os procedimentos de apuração interna realizados para investigar os crimes assumidos pela empresa Andrade Gutierrez em acordo de deliência com o Estado referente ao período de 2004 a 2011 detalhando os prejuízos ocasionados a CEMIG e os resultados da apuração votaram sim três senhoras e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento votação do requerimento número 10.197 de 2021 da comissão extraordinária de turismo e gastronomia das comissões de cultura e desenvolvimento econômico a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma CILES em votação o requerimento agora está sendo votado um requerimento da comissão extraordinária de turismo e gastronomia e das comissões de cultura e de desenvolvimento econômico em que requerem seja encaminhado ao secretário de estado de cultura e turismo pedido de informações sobre as obras de restauração do vapor Benjamin Guimarães em Pirapora incluindo lista especificação e remessa dos convênios firmados recursos financeiros envolvidos e sua origem status atual das obras e perspectivas para o encerramento e caso estejam paralisadas descrição das medidas adotadas para proteger a embarcação votaram sim 15 senhores e senhores deputados não houve voto branco e nem voto contrário votação do requerimento número 10.204 de 2021 da comissão de assuntos municipais de transporte e da comissão extraordinária de própria ferrovias mineiras a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma se vede em votação requerimento a votação agora do requerimento das comissões de assuntos municipais e de transporte e da comissão extraordinária pró ferrovias mineiras em que requerem seja encaminhado ao secretário de estado de infraestrutura e mobilidade sem infra e ao diretor geral do departamento de edificações estradas de rodagem do estado de minas gerais DRMG pedido de informações acerca das medidas que já foram tomadas ou estão sendo planejadas para colocar em prática e fiscalizar o cumprimento da lei 23.941 de 2021 incluindo normativas internas orientações e treinamento de servidores responsáveis pela área esclarecimento da população e de usuários senhoras e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento com a palavra deputado bastou deputado bastou está com a palavra senhor presidente boa tarde meu direitinho boa tarde bom presidente não poderia deixar de falar aqui nossa luta árdua de retorno nas aulas e toda a tristeza em ver que o prefeito de Belo Horizonte mais uma vez adiou as aulas aqui em Belo Horizonte medida essa que se mostra no mínimo incoerente uma vez que mesmo fazendo o decreto aonde adia as aulas de Belo Horizonte ele tem uma ação junto aos parques municipais de Belo Horizonte para incentivar eventos infantis então é assim realmente é de chocar porque não dá para entender um decreto fala que precisa adiar as aulas porque são crianças estão vulneráveis e isso e aquilo e em contrapartida tem ações para que as crianças se aglomerem nos parques nos eventos ali da própria prefeitura fora que estamos vendo aí shows estádios hoje mesmo tem jogo no Brasil espero que ganhe nada contra os eventos ou até mesmo o jogo do Brasil mas sim contra adiar as aulas será que faltou planejamento qual que é o intuito dele por trás disso algumas pessoas estão falando aí que é questão de vacinas para as crianças ficarem seguras e tal só que a gente vê que os números são irrisórios então as crianças realmente não tem nenhum risco ligado a essa doença a gente vê aí mais de dois anos de pandemia e claro que toda morte é muito sentida fica aqui o meu sentimento às vítimas do Covid mas de crianças e adolescentes de 1 a 19 anos a gente teve 10 vítimas repito que cada morte é muito sentida mas demonstra que uma cidade de 2 milhões e 700 mil habitantes não faz sentido você estar adiando as aulas por questão de vacina então assim só deixar aqui realmente meu repúdio a toda essa incoerência do prefeito de Belo Horizonte que abre shows abre eventos inclusive financia eventos com dinheiro pagador de imposto voltado para o público infantil abre o Mineirão com toda a sua notação mas as escolas estão sendo colocadas em segundo plano então que prefeito é esse que visão que ele tem de sociedade colocando a educação sempre em último plano ok obrigado presidente muito obrigado deputado Bartô a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 2 às 14 horas com a ordem do dia ser publicada levanta-se a reunião